É pra dançar, vem com os olhos, o morador de ferida de Santana, Bahia Eu sei que é para me matar, seu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, cor do mar, desejar, Deus a sereia do mar Me chama que eu vou, pra te dar o teu amor, pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei, quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até, no castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor Você quer para me matar, seu olhar, o teu olhar Linda como a cor do mar, o do mar Deseja, Deus a sereia do mar Me chama que eu vou pra te dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de amor até No castelo de areia, na quebrada da maré Oh, jeje, digno Oh, jeje, digno É pra dançar Vem coladinho Vem com o Diogo E essa aqui é pra calar uma O Moral de Feira de Santana, Bahia Vou prestar uma homenagem, como que seja entrevista A um grande companheiro, que foi vaqueiro e artista Conviveu com a plateia, o saudoso cara velha A lagoa do nortista Fui vaqueiro e bom artista, do nordeste brasileiro Foi tratado de cavalo, em festival de vaqueiro Mas logo tudo mudou, e cada velha chegou Seu maior porroseiro E a sombra do um buzeiro, foi seu primeiro LP Depois seu maior sucesso, sua busca foi você Lançou o filho sem sorte, logo veio a sua morte Fazendo seus pais sofrer Porque depois de saber Que estava sendo traído Pela sua namorada Veio isso acontecido Ele se descontrolou E deu uma arma, sacou E atiu no ouvido Ao ouvir o estupido Como tiro de canhão Em seu próprio apartamento Seu papai de coração Correu pra lhe dar o conforto Encontrou seu filho morto E o sangue lavando o chão Uma profunda emoção Um descosto para os pais Pra champreter a lagoa A terra dos marachás Perdeu o poeta vivo Deixou o mundo dos vivos E partiu para os imortais Deixou mãe, filho de pais Primo, cunha dos irmãos Foi morar no cemitério Cadeia do desencanto Morar da ponta esquisita Um lugar que só tem visita Uma vez em cada ano Magnat Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana Bahia Fui numa festa No sertão pernambucano Peguei o pois Mas a lente do sertão Cheguei na festa Escuti logo o boato Tomei cuidado Quando fui entrar no mato Eu fui cigano Ele gira igual um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro Me abraçou E fui falando Esse boato Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pega o cigano E deixa ele Amarrado no morão Tem um diploma Para quem pega o cigano E deixa ele E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato Encontrei o rastro dele Saí andando Mas na frente Avistei ele Dei quatro gritos E botei o cavalo nele Corri com ele Em cima do chapadão Dei quatro gritos E botei o cavalo nele Corri com ele E em cima do chapadão O boi corria lá Em cima da chapada Saiu descendo A procura da baixada Deixando pedra E catingueira arrancada Foi pegar ele Lá dentro do botirão O touro velho Não aguentou a carreira Amarre ele No tronco de arueira Ficou o cheiro Da casca da catingueira No meu chapéu Na perneira E no divão Esse diploma Eu guardei como lembrança É uma prova Que no tempo da infância Eu fui vaqueiro Tive muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Eu fui vaqueiro E tive muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Isso que é uma vida De vaqueiro Da bexiga de voz Magnat Underline Divulgações O Moral de Veira De Santana Bahia Vou convidar um amigo Para vir beber comigo Para esquecer os castigos De alguém que me fez sofrer Talvez a gente Bebendo Conversando E se entendendo Tudo que eu estou sofrendo Possa desaparecer Falou pra o dom do bar Se acaso me embriagar Não vá se preocupar Quando isso acontecer A conta pode anotar Depois mande me avisar Que eu voltarei pra pagar Tudo quanto eu lhe dever Quem ama A vida iludido Leva um tempo perdido E carrega no sentido Tudo que pôde ocorrer Mas quando a idade avança Vai morrendo as esperanças Do amor fica a lembrança Pra me fazer eu padecer Ofereço essa toada A minha ex-namorada Que seguiu por outra estrada Não quis me compreender Desprezou meus carinhos Balminhou no outro caminho Tá feliz que eu vou sozinho E assim podemos viver E assim vou levando a vida Com a minha alma sentida Chega e entrega na bebida Não vá se compadecer Siga o destino seu Que eu vou seguir o meu Para mim você morreu Não quero mais nem saber Siga o destino seu Que eu vou seguir o meu Para mim você morreu Não quero mais nem saber Magnata Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana Bahia Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu Fez o pelo sinal E pedi a Deus Para me proteger Aprecei o meu cavalo Pedindo Coi do morão Eu foquei a mente E o coração Abriu a porteira Voltei pra descer Bora correr Mas eu botei pegado Descendo e trabalhando Como diz o locutor Mas quando olhei pro lado Minha vista embaçou Quando reparei Era meu grande amor Eu não acredito Eu não acreditei Aquela cena Me deixou indignado Não valeu boi Eu caí do cavalo Eita vida de gato Eu não acreditei Aquela cena Tocou no meu coração Ela rebolava Na frente do paredão E outro vaqueiro E a passando a mão Mas que decepção Isso que é uma vida De vaqueiro Da bexiga de bode É só enchendo e bebendo Que se derramar É prejuízo Eu não acreditei Aquela cena Me deixou indignado Não valeu boi Eu caí do cavalo Eita vida de gato Eu não acreditei Aquela cena Tocou no meu coração Ela rebolava Na frente do paredão E outro vaqueiro E a passando a mão Mas que decepção Abre a porteira E manda a boa Que o Diogo chegou Magnata Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana Bahia Isso que é uma vida De vaqueiro Da bexiga de bode Balança por filho E manda a coisa Que o Diogo chegou Magnata Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana Bahia Em 27 de Março Ante 2004 Aconteceu uma tragédia Veja como foi o fato Surgiu uma triste ideia Do amigo Caraveia Praticar um triste fato Quando a notícia se espalhou Em rádio e televisão Que Caraveia se matou Com as suas próprias mãos O povo não acreditou Que aquele grande cantor Se acabou sem precisar Champreta, terra querida Onde nasceu e cresceu Onde fez a sua vida Seus primeiros passos Deu Hoje chora despedida Por ter perdido uma vida Esse grande filho seu A sua família chora Seu pai lamenta demais Por ter estado com seu filho Há um instante atrás Mas quando ele se virou Cara velha acendou E deu adeus pra nunca mais Partiu deixando saudade A vaqueira mamãe Quem lhe disse Perguntando o motivo Da partida Só Deus e ele é quem sabe O que levou na verdade A tirar a própria vida Saiu do nosso convívio E partiu pra nunca mais Cantou, alegou, alegou o povo Mostrou todo o seu cartaz Está cantando no céu Recebi o grande troféu O perdão do grande pai Aqui termina a toada Falando em um vaqueiro Que o povo conhecia Por esse país inteiro Gravou o filho sem sorte Pra ele restou a morte Como pé de rombos Como pé de rombos E armou o filho sem sorte Pra ele restou a morte Como pé de rombos O moral de feira de santana Bahia Magna Gander Rombos O moral de feira de santana Bahia Em um medo Um empresário Sacra produções Senti no peito O amor Surgir Quando eu li pra você Logo Senti Que meu coração Ia ser todo seu Pra sempre Meu corpo sente a falta do seu Isso é mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Lembro teu sorriso, o som da sua voz Meu corpo sente a falta do seu Isso é mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Lembro teu sorriso, o som da tua voz O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Seu amor Seu amor Sinto o seu perfume e a saudade entre nós Lembro o teu sorriso, o som da tua voz O nosso amor não dá pra esconder Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Máquina Tandem Lime Divulgações O Moral de Veira de Santana Bahia Enchendo e bebendo Se derramar é prejuízo Máquina Tandem Lime Divulgações O Moral de Veira de Santana Bahia Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Máquina Tandem Lime Divulgações Máquina Tandem Lime Divulgações Mas tenho certeza Que o meu regresso O meu grande amor hoje vai perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divulgação Divulgação Máquina Tandem Lime 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 Divulgação Magnata Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana, Bahia Magnata Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana, Bahia Enchendo e bebendo, porque se derramar é prejuízo Minha negra senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho ou pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha negra senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho só ombro amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhoça no canto da serra, será nosso abrigo Traz o que é seu e vem correndo morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda, não é minha, eu até sua Vem morar comigo, pega senhorita Vem morar comigo, doce negra senhorita Vem morar comigo Minha negra senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde eu vou De onde venho, não importa, pois já passou E o que importa é saber pra onde vou Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda, não é minha, outra é sua Vem morar comigo, pega senhorita Vem morar comigo, doce negra senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Magnatrande online divulgações O moral de feira de Santana, Bahia Magnatrande online divulgações Magnatrande online divulgações O moral de feira de Santana, Bahia Como faz pra voltar no tempo Desvejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis, você vem aí pra mim Até só domingo Falava que tu não queria nada Eu vou querer aqui, tadinho Porque tu não pôs de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta, nego Só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Abraça pro empresário Sacra Produções Vem dançando com o ladinho Como faz pra voltar no tempo Desvejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te quis, te quis, você vem aí pra mim Até só domingo falava que tu não queria nada Eu vou querer aqui, tadinho Porque tu não pôs de mim Eu digo, não digo Tô sentindo falta, nego Só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Oh, 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 oh Diogo Barreto Oh, oh O Mural de Feira de Santana, Bahia O Mural de Feira de Santana, Bahia Chegou a hora em que o coração Não aguenta, perde a luta entre a razão e o sentimento E a boca que me disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Chegou a hora em que o coração Não aguenta, perde a luta entre a razão e o sentimento A boca que me disse que não Jogar no lixo as palavras que falou com raiva há pouco tempo Porque todo mundo consegue seguir Esquecer alguém que já amou demais E eu igual um caranguejo só ando pra trás Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Quando eu tô conseguindo superar Ela me liga falando que ama Se o raio não cai no mesmo lugar Por que que eu caio na mesma cama Magnata Anderline Divulgações O Moral de Feira de Santana, Bahia Magnata Anderline Divulgações O Moral de Feira de Santana, Bahia Deixa eu contar essa nossa história hoje Com você mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Se chegou bagunçadamente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Eu te dei de volta na minha cama De calcinha com a minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe o uísque, fuma um caldo Rebolando na piscina Nossa onda não se acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca consegue entender Como você é assim tão linda Eu não consigo mais viver pensando em ver você E se eu mudar essa nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Minha pequena Deus africana Adoro essa vibe espantanha Fazendo um topless na ganga Bele sua amiga Maria Joana Minha pequena Deus africana Adoro essa vibe espantanha Adoro essa vibe espantanha Fazendo um topless na ganga Ela e sua amiga Maria Joana Ela e sua amiga Maria Joana Eu posso fazer um topless na ganga Eu não consigo mais viver com o que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Se chegou bagunça da mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de dor Eu te dei de volta Na minha cama De calcinha com a minha blusa A nossa chama não se apaga Nem quando é sol de chuva Bebe o uísque Fumo um caldo Rebolando na piscina Nossa onda não se acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca consegue entender Como você é assim tão linda Eu não consigo mais viver pensando em você E essa vai para o meu empresário Sacra Produções Diogo Barreiro Interline Divocações, o Moral de Feira de Santana Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolo, me do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sorriu sem ela Eu danço pra lançar bombaça, me abraçar na convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto e se nós tivesse de moto não pegava não Hoje nós volta pra viver Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra viver Ver o sol nascer, faço o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Diogo Barreto Diogo Barreto É pra dançar bem coladinho De nada mais é como antes Nem faço bastante Pra ver, difícil entender Do sol de hoje, né? É o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Contentar-me de salário Era nós dois Deixando esses problemas Pra depois Era só o bar Estúdio E os shows Locado Mal clima De paz Revolve Quadrado E se tudo der errado Eu vou sair Brincar com esse destino Um dia todo mundo Volta a ser menina É irrevível Aprendi tudo Nessa escola É só lição Ah E tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira Mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobina De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira Mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobina Até o radar Tirar uma foto Se nós tivesse de volta Não pegava não Hoje nós volta pra viver Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós volta pra viver Vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventar outro rolê O jeito de viver Só com amor e fé Magnata Underline Divulgações Ou Moral de Feira de Santana Bahia 9211 Magnata Underline Divulgações Sacra Produção Quando o tempo passa, isso não me machuca E todo cicatrizado que levou ao fim Vou largar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vou superar Quando o tempo passa, isso não me machuca E todo cicatrizado que levou ao fim Vou largar o celular e ir pra outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que faz tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar tem o medo, a culpada é você Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vou superar Magnato Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana, Bahia Magnato Underline Divulgações O Moral de Feira de Santana É pra dançar coladinho com o Diogo Barreto Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Bombo moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, um verdadeiro Escudeiro sem receio Se precisar, perigoso Faz almoço Serve a mesa, beija o seu corpo todo Traz cerveja, depois te beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Jogando o seu jogo É pra dançar coladinho com o Diogo Barreto Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for o carnaval Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso, amoroso Bombo moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Um verdadeiro, um escudeiro Sem receio Se precisar, perigoso Faz almoço Serve a mesa, beija o seu corpo todo Traz cerveja, depois te beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Jogando o seu jogo E vem com o Diogo Magna Canderline Divulgações Com moral de feira de Santana Bahia